Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha vida é uma série Eu sou o Lucas Smith e hoje tá começando mais um novo quadro aqui no canal Esse ano tá começando um quadro novo Meu Deus do céu O quadro eu ainda não tenho nome, eu ainda não sei como é que vai funcionar É muito, muito novo pra mim Que foi uma ideia que eu achei sensacional E essa ideia foi dada pela Dana Que muita gente que já tá aqui no canal há algum tempo já conhece ela Ela faz parte aqui do canal também Tá com a gente sempre em todas as lives É uma inscrita e amiga nossa já E ela me deu algumas ideias de alguns quadros novos Que vão surgir aí ao longo do tempo aqui no canal Mas o primeiro deles que eu acho que eu tive mais pressa Assim de lançar aqui no canal É pra falar um pouquinho sobre os bastidores Das séries que a gente assiste Uma curiosidade, um ator, alguma coisa pertinente Que não apareceu na série Mas que ali por trás tem uma curiosidade legal De falar pra vocês, da gente saber Nós fãs das séries precisamos saber dessas coisas É sempre muito legal E não poderia ser diferente né Quase sempre que eu começo um quadro novo Eu começo com uma das minhas séries preferidas E uma delas é Friends E é sobre ela que eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês Lá na sexta temporada de Friends Não sei se vocês vão lembrar Quem já assistiu Eu obviamente lembro Porque eu já assisti umas 55 vezes cada episódio Mas lá na sexta temporada Nos anos 2000 No finalzinho da sexta temporada Já mais especificamente No episódio 21, 22, 23 Teve uma participação muito especial Do Bruce Willis Famosão pra caramba, carecão Do Duro de Matar e de um monte de outros filmes fodas Que ele já lançou até hoje Na série Ele participou como pai da Elizabeth Que era uma namorada do Ross Namorada barra estudante né Porque o Ross era professor Conheceu o estudante dele Chamada Elizabeth Que era bem mais nova do que ele Mas mesmo assim Eles começaram a namorar Meio escondido e tal E aí a Elizabeth foi apresentar o pai dela Pro Ross E o pai dela era ninguém menos Do que o Bruce Willis E mano Na moral Não sei vocês Mas eu amei essa participação Acho que foi uma das mais fodas Que eu achei de Friends E ele era um pai todo durão Que não gostava do Ross Que relutava pra caramba E deixar a filha dele Que era nova Namorar com um cara Que era bem mais velho E etc Mas mesmo assim Ele fez a gente dar muita risada Em várias cenas Todo durão Mas depois ele começou a namorar Com a Rachel também né Começaram a meio que sair juntos E tal Teve uns momentos Que ele ficava muito chorão E etc Enfim Se vocês ainda não assistiram esses episódios Assista Lembrando que Friends é um seriado Então você pode pegar episódios no meio Assim todo aleatório Que vai ser engraçado da mesma forma Talvez uma outra coisa ali se perca Mas mesmo assim é muito legal E é agora que entra uma curiosidade legal Pra falar aqui pra vocês Nesse vídeo de bastidores De backstage Por trás das câmeras Eu não sei como é que vai se chamar Esse quadro ainda Mas é agora que entra A curiosidade interessante Algumas pessoas já sabem Mas algumas talvez não saibam ainda Que essa participação do Bruce Willis Lá na época que ele lançou mesmo Houveram boatos Que ele tinha participado de graça Em Friends Durante esses três episódios Por causa de uma aposta Com o Matthew Perry Que faz o Chandler Bing Na série Friends Os dois atores juntos Em 1999 Eles gravaram um filme juntos Chamado Meu Vizinho Mafioso Tem até o 2 inclusive Mas nessa época Eles estavam gravando o primeiro ainda E o filme foi lançado em 2000 E eles fizeram a aposta Que era o seguinte O Matthew Perry disse Que o filme Quando ele estreasse No primeiro fim de semana Ele já ficaria em primeiro Nas bilheterias E o Bruce Willis Por sua vez Falou que não ia Ele achava que não ia E eles fizeram essa aposta E se o Matthew Perry ganhasse Se o filme Meu Vizinho Mafioso Fosse o primeiro nas bilheterias No primeiro fim de semana de estreia O Bruce Willis ia participar de Friends E ia fazer isso de graça E foi exatamente o que aconteceu O Meu Vizinho Mafioso Alcançou o primeiro lugar Nas bilheterias Logo no primeiro fim de semana Ficou algumas semanas Ainda em primeiro E o Bruce Willis Como um bom perdedor Pagou a sua aposta E participou de Friends Durante três episódios No 21, 22 e 23 Da sexta temporada No comecinho ali do ano 2000 Só que não foi necessariamente de graça Ele ganhou o cachê dele normal Óbvio Mas todo o dinheiro que ele pegou Ele doou para algumas instituições de caridades Que eu vou deixar o nome aqui Porque eu não vou saber de cabeça Todas essas instituições Mas os nomes estão aqui embaixo E esse boato rolou por muitos E muitos e muitos anos Qualquer coisa que você procurar De curiosidade sobre Friends Você vai achar essa informação Mas O problema Dessa informação Dessa curiosidade É que nem o Matthew Perry Nem o Bruce Willis Nunca tinham confirmado isso Eles deram várias entrevistas De 2000 até agora 2018 E nunca ninguém tinha tocado nesse assunto Não tinham confirmado Nem desmentido Então né Rolava essa informação por aí Mas nada confirmado Porém No mês passado Em março O Bruce Willis Ele fez um vídeo Para um canal chamado Wired Que eu acho que é um canal Meio que jornalístico Eu não sei do que é esse canal Exatamente Mas eles convidaram o Bruce Willis Para participar Para fazer um vídeo Em que ele responde algumas coisas Que as pessoas pesquisam Sobre ele No Google Não sei se vocês já viram Essa brincadeira É um negócio bem legal de ser feito E eles fazem muito Lá nos Estados Unidos Inclusive eu já vi sendo feito Com outros atores também E etc E nesse vídeo Uma das pesquisas Com o nome do Bruce Willis Era exatamente sobre isso Se ele participou de Friends Como é que foi a participação dele E etc E ele confirmou Que ele participou de Friends Porque ele perdeu uma aposta Para o Matthew Perry Então finalmente Tivemos essa confirmação Dezoito longos anos depois Confirmada a teoria E o boato De que sim O Bruce Willis Perdeu uma aposta Para o Matthew Perry Por causa do filme Meu vizinho mafioso E participou de Friends Em três episódios Hilários Foram muito boas As participações dele Nesses episódios E que inclusive Rendeu um Emmy Para ele O Emmy Para quem não sabe É meio que o Oscar Da série Ele ganhou um Emmy De melhor ator convidado Por causa desses episódios De Friends Então mano Todo mundo saiu ganhando né Instituições de caridades ganhando O Matthew Perry ganhando aposta E o Bruce Willis Ganhando prêmios Por causa dessa participação Então assim Essa é uma das curiosidades Que eu mais gosto Sobre Friends A participação dele É sensacional É muito boa Eu acho que é o que eu mais gosto Ainda é do Brad Pitt Mas mesmo assim A participação do Bruce Willis Foi incrível Muito boa E ele tem o tom de comédia Ele sabe Ele tem o time Da comédia né Ele não é só o durão Que faz ação Ele tem outras vertentes Aí para trabalhar No mundo do cinema E da TV Still got it Still sexy You're just a love machine I'm just a love machine Showtime E você já sabia Dessa curiosidade Você já sabia Que ele tinha confirmado Essa curiosidade Deixa aqui nos comentários Me fala também O que você achou disso E o que você achou Desse quadro Se você quer saber Mais coisas De outras séries De outros atores De outras curiosidades Que valem a pena Fazer um vídeo Deixa aqui nos comentários Não se esquece De curtir o vídeo Se você tiver gostado Vem se inscrever no canal Clicando aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Vem se tornar um apoiador Clicando aqui nesse quadradinho A partir de apenas Um real por mês E muito obrigado Pela sua participação Nesse vídeo até aqui Até a próxima E valeu